Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma novidade aqui pra vocês Que eu já quero trazer faz tempo E alguns vídeos atrás eu também já vim falando que eu ia trazer uma novidade aqui pro canal Eu dei um pouquinho de dica nesse vídeo aqui que foi o último que eu postei Que é o meu novo teclado gamer que eu comprei E eu recomendo vocês estarem dando uma olhada Eu vou estar deixando ele aí no card pra vocês, beleza? E eu vou estar deixando a descrição do vídeo também Bom, basicamente ali eu falo que eu tô com um computador novo Dessa vez é um computador de mesa mesmo Que foi meu primo que deu Ele montou lá na casa dele aos poucos Foi montando, montando, pecinha por pecinha Até montar um computador bom pra jogo Lembrando, eu já falei nesse vídeo aqui mas eu vou falar novamente Esse não é um computador gamer É um computador bom pra jogo É uma diferença, beleza pessoal? Enfim, aí ele montou Só que agora ele montou outro melhor pra ele Muito melhor E acabou mandando esse pra mim E agora, caraca, eu tô muito feliz Tem vários jogos aqui que eu sempre quis jogar E nunca consegui No meu notebook E também tem jogos aqui que eu consigo até jogar no ultra Sendo que no meu notebook eu quase não conseguia jogar nem no baixo Pra vocês terem a noção da diferença De melhoria Enfim, aí eu fiz o unboxing do teclado O computador eu não fiz porque eu não tenho precisão O computador normal Não tem nada de mais Mas enfim Aí eu falei que assim que eu tivesse um monitor Eu já ia trazer esse vídeo aqui pra vocês Falando sobre as mudanças do canal Bom, até agora eu não consegui Porém eu tô usando a televisão ainda E eu decidi fazer assim mesmo Beleza, pessoal? Porque o ano já tá acabando Então, eu já queria deixar claro aqui pra vocês Beleza? Bom, então se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho pra receber notificações E deixe seu like que isso vai ajudar muito Agora vamos para o vídeo Bom, pessoal A novidade é o seguinte Caso você não saiba, seja novo aqui no canal Esse canal aqui foi criado há alguns anos Acho que faz dois anos Deixa eu conferir aqui junto com vocês Eu não tenho muita certeza É, olha só Faz bastante tempo que eu criei ele Mas enfim Aí eu criei ele com o objetivo Fazer gameplay Porém, o meu notebook não é muito bom Ele é muito fraco No máximo ele dá só pra trabalho Pra navegar na internet Fazer alguns trabalhos de texto Essas coisas Mas pra jogar É muito difícil achar um jogo que funcione E se eu achar algum jogo que pegue legal Com gráfico bom Nossa, eu fico muito animado Parece até que é um computador novo Tá ligado? Mas mesmo assim Depois eu lembro Que o computador continua do mesmo jeito É o mesmo computador Aí eu já perco a animação Mas enfim Aí o canal eu sempre quis trazer gameplay Porém, como eu não podia Eu comecei a trazer Tutorial Eu vou mostrar aqui pra vocês Um dos tutoriais que eu trouxe Que foi o que levantou meu canal Que foi o vídeo mais viral Do meu canal Deixa eu ver se eu acho aqui É... Que é esse daqui Como excluir uma conta do gmail Que teve 86 mil visualizações Dois anos atrás Esse vídeo aqui foi o que levantou meu canal Pode ver que os outros nem se comparam a ele Olha só No máximo tem o que aqui? É... Seis mil visualizações Deixa eu ver aqui É... No máximo 6 mil visualizações Teve É... Mas enfim Caraca Quando eu vi essa... Essas visualizações aqui Pra quem não sabe Eu criei o canal Gravei esses vídeos todos Eu vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês É só que teve um tempo Que eu parei Eu abandonei o canal Porque eu simplesmente desisti Não aguentava mais esse meu notebook É... Sempre dando problema Toda hora eu tive que instalar o Windows Até hoje Quase toda hora eu tenho que instalar o Windows Ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Deixa eu ver aqui É... Olha só Ah... Calma aí Esse vídeo aqui ó Esse foi o último vídeo que eu postei do canal Olha só Um ano atrás Aí esse ano Eu já voltei o canal Olha só Aí já teve esse ó Três meses atrás Aí teve esse também três meses Três meses Ó só E daqui É... Pra cá Olha só o tanto de vídeo que eu já fiz Ó Eu já fiz muito vídeo novo É... É... É claro Nesse tempo que eu fiquei parado Eu aprendi várias coisas É... Sobre o YouTube Sobre edição É... Achei vários editores legais Enfim Aí É... Agora que eu já tô com Com o computador novo, né E ele tá rodando alguns jogos legais Eu vou Parar com o conteúdo De tutorial aqui no canal Beleza pessoal É... Eu sei que muita gente não vai gostar Muita gente se inscreveu no meu canal Por causa do tutorial Mas... É... Não vai ser pra sempre Que eu vou parar Porém Se vocês pedirem É... Um tutorial É... Deixa eu ver aqui Sei lá Como baixar Esse jogo aqui ó Do Dragon Ball Pra celular Que ele você não tem na Play Store Você tem que baixar o APK dele na internet Depois colocar no telefone Por exemplo Você pede um tutorial ensinando Como fazer isso Eu faço tutorial Beleza? Ou posso trazer algum tutorial Relacionado a outros jogos É... Alguma coisa desse tipo Beleza pessoal? Mas tipo... É... O meu canal mesmo agora Eu vou focar só em Gameplay Eu já tenho alguns jogos instalados Aqui no computador Que eu pretendo trazer pro canal É... Eu não vou falar o nome Porque vai que eu falo Eu não trago o vídeo dele Aí vocês ficam reclamando É porque eu ainda tenho que ver Porque eu posso até jogar o jogo no Ultra Mas se eu jogar E começar a gravar Ele vai perder muito FPS Ou seja Eu tenho que testar qual é o melhor gráfico Que fica o jogo bonito E ao mesmo tempo Dá pra jogar legal É... Enfim Eu ainda tenho que fazer uns testes Beleza? Mas de primeira O meu canal Ele vai parar de tutorial Ele vai se focar mais em games Beleza? Porque foi sempre o meu sonho Eu criei o canal pra isso Porém quando eu vi que meu computador Não dava pra fazer isso Eu continuei... É... É... Com o tutorial Beleza? Eu ainda assim trazia algumas gameplays Só que não era muito bom É... Falando nisso Eu vou estar passando aí na tela pra vocês A configuração desse computador novo Beleza? E como de costume Sempre na descrição do vídeo Vai estar a configuração dele também Caso vocês queiram dar uma olhadinha melhor Beleza? É... Enfim pessoal A mudança vai ser o seguinte É... A primeira mudança Importante Vai ser o... O nome do canal Eu vou mudar ele Não vai ser mais MyCon Tutoriais e Games Beleza? É... Eu não sei Quando que vai ser Ou qual o nome que vai ser Não, melhor eu não mentir não Melhor eu falar a verdade Bom, eu já sei qual o nome que eu vou colocar É o nome que vai especificar bem Qual é o tipo de conteúdo que eu faço E que combina bem É... Quem sabe até o final do vídeo eu fale Eu vou pensar ainda Beleza? É... Quando eu estiver com vontade Quando eu estiver animado Eu não vou ter a obrigação de postar vídeo todo dia Em um horário certo Beleza? Mas enfim Eu vou mudar esse banner Eu já tenho ele pronto Eu criei faz alguns meses É... E o banner ficou muito legal Eu gostei bastante Até achei melhor que esse Eu só vou acrescentar Esse detalhe aqui, ó De horário De vídeo É... Mas isso aí pro futuro De começo eu vou postar ele sem isso mesmo Depois eu dou uma atualizada É... A segunda mudança vai ser O... A logo Que eu já tenho ela pronta também Inclusive ficou um logo muito legal Muito bonita É... Ela também vai ser mudada Beleza, pessoal? É... Mas enfim Eu acho que é isso que eu tinha pra dizer É... Ah Umas coisas aqui Que eu tenho pra falar também É a série do Naruto Eu parei no episódio 5 Beleza Eu não... Eu não parei com a série, tá, pessoal? É porque o meu notebook Como vocês sabem Vive dando problema Eu tenho que instalar o Windows toda hora É... Aí toda hora eu tenho que Passar o jogo das fases Tudo de novo Até chegar aonde eu parei aqui no vídeo Beleza? É... Mas enfim Eu só não coloquei nesse É... Computador ainda Porque... É... Falta espaço, beleza? O HD é pequeno Eu tô comprando um HD novo Um HD não Um cabo pra adaptar o HD do meu notebook pra ele É... Quem tem de computador sabe o que eu tô falando É... Mas enfim Aí assim que tiver mais espaço Eu já vou colocar ele no computador E com certeza ele vai rodar mil vezes melhor Sem aqueles bugs de áudio É... Aquela travação toda Aquela perca de FPS Beleza? O jogo vai rodar bem melhor É... Esse daqui O jogo do Dragon Ball Eu pretendo trazer ele também Porque eu gostei É muito legal Eu já tenho quase todos os personagens comprados É... Mas enfim Caraca que jogo legal É... Mas enfim E fora outros jogos que eu vou trazer aqui pro canal também Beleza? E eu quero agradecer a vocês também E aos inscritos Né... No caso É... Pra você que se inscreveu agora Então Obrigado Pelos 547 inscritos Obviamente não é sempre isso Aqui mostra uma coisa Mas se você ir lá no painel É... De controle do seu canal Não vai tá isso Vai ter uns 546 48 Por aí Nunca fica Exatamente A contagem certa Mas mesmo assim Obrigado E lembrando pessoal Se inscreva no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho Com o nome Inscreva-se Ativar o sininho E pronto Vocês vão receber notificações de vídeos novos É... E deixa o seu like Se você gostar do vídeo também Beleza? E eu quero mostrar uma coisa pra vocês Que poucas pessoas sabem Olha só Eu tenho o blog aqui do canal É... Deixa eu botar aqui ó Olha só Todo vídeo que eu posto no canal Eu posto aqui também É... Mas isso vai mudar Alguns vídeos Eu vou postar apenas aqui no site Beleza? Então eu recomendo que vocês sigam ele Olha só É um site bem simples Porém Eu achei muito legal Esse tema que eu coloquei Esse layout dele né Olha só São todos os vídeos aqui No caso eu acho que tá só os vídeos novos Desde que eu comecei a voltar pro canal Os antigos eu acho que eu não coloquei É... Mas enfim Aqui do lado tem o meu canal Pra vocês se inscreverem Tem o meu... É... Perfil aqui no Google+. Só que não serve pra nada né Aqui tem os... O... Aqui tem os marcadores Que seriam as páginas do canal né Como vocês podem ver ó É... Tutorials Gameplays Unbox Eu vou colocar aqui Unbox só pra vocês verem Olha só Eu ainda não postei esse vídeo do... É... Do meu teclado aqui Eu vou postar Talvez assim que vocês... É... Tiverem assistindo esse vídeo Ele já vai tá aqui Beleza? É... Mas enfim... Tá aí ó... Os dois unbox anteriores que eu já fiz Antes de eu parar com o canal É... Tem também aqui As gameplays ó Eu coloco tudo certinho aqui Tudo bonitinho ó Olha só A capa não fica certinha Não fica bem enquadrado Mas isso aí eu acho que é do site mesmo Beleza? Fica meio cortado É... Mas enfim Vocês podem tá clicando ó Vou clicar aqui pra vocês verem Olha só Caso você não saiba como mexer no site Olha só Aí aqui tem a capa Você clica aqui ó Pra assistir Olha só E pronto Tá aqui o vídeo Vocês podem tá assistindo ó Eu coloquei ele até... Em 720 Beleza? Olha só Vocês podem tá assistindo aí Pô esse jogo é muito legal Eu gostei bastante dele Aqui tem a descrição também Como sempre ó Olha só Tão vendo? Tem a página do canal Que eu vou mostrar pra vocês E também pessoal Tem aqui também Um site que eu criei Que é de imagens Olha só Que eu adoro Fazer umas edições No Photoshop Ou outro editor Que eu uso aqui Que eu já fiz vídeo dele Aqui no canal Olha só Eu pego vários personagens De anime que eu gosto E faço essas edições aqui É coisa bem simples Mas que tipo Eu gosto de fazer Quando eu tô Sem nada pra jogar Ou sem nada pra assistir Por enquanto Tá um tempo parado Mas eu vou voltar a fazer Beleza pessoal? É só Duel Piece Eu coloco sempre Meu nome aqui ó Coloco o nome do personagem O símbolo do personagem Ou do anime Eu vou começar a colocar aqui Beleza? Quando não tiver Aí eu não vou colocar Vai ser só o nome E caso vocês queiram usar Como papel de parede Tá aqui também O botãozinho É só vocês estarem clicando Que vocês vão vir aqui Pra essa página Vocês vão aguardar 5 segundos É só isso Aguardou 5 segundos? Clique em fechar a propaganda Clique em download E pronto Beleza pessoal? Não tem vírus Não tem nada disso Podem estar baixando aí à vontade É... Beleza? Não, isso daqui não é nada Cadê... A página do canal Deixa eu ver aqui Vamos ver Aqui Vamos ver se eu coloquei certo Ih pessoal Eu coloquei o link errado dela aí Mas enfim Se preocupem não Que eu vou Eu vou entrar nela aqui rapidinho Beleza pessoal Tá aqui a página do canal Olha só É... Ela tem logo Tem banner É o nome o mesmo Como vocês podem ver É... E eu vou trocar também o banner Eu já fiz um banner próprio Pra... Pra essa página Bem mais simples Que esse daqui É a logo também Com certeza eu vou mudar Enfim Todos os vídeos do meu canal Tá aqui também Ó Pode ver que tá todos os vídeos Eu exclui todos os vídeos antigos Pessoal Que tava aqui Desde que eu comecei o canal E fui upando eles E fui upando eles Novamente Dessa vez com as capinhas Ó Bem legal Olha só Esse daqui foi o facebook Assim que eu completei É... 500 inscritos Eu acho que foi isso mesmo Olha só Ele mandou esse negocinho aqui Bem legal Falando nisso Eu fiz o especial de 500 inscritos aí no canal Mas enfim Como vocês podem ver Tá aqui o vídeo Ó De 500 inscritos É... Bom Só falta mesmo aquele Unbox do... Que é do teclado E esse daqui Que vocês tão vendo Beleza pessoal Então todos os vídeos do canal Eu publico eles aqui também Caso vocês queiram Tá seguindo Ó É só clicar em curtir E seguir a página Beleza Bom Mas eu acho que o vídeo Já ficou grande demais Então eu quero agradecer A todos vocês Então eu quero agradecer A todos vocês Que se inscreveram no canal Que assistem todos os vídeos Deixam seu like É... Comentam Beleza Que isso ajuda muito E me deixa muito feliz Bom pessoal Então provavelmente Eu vou voltar só ano que vem É... Não tenho certeza Mas... É... Por enquanto É... Não vai ter vídeo no canal Deixa eu ver que dia é hoje Hoje é quinta-feira Dia 27 de dezembro Beleza pessoal Eu vou voltar só ano que vem Tá bom É... E no primeiro dia de janeiro Vocês podem tá entrando aqui no canal Que eu já vou ter trocado o banner O nome E a logo Beleza E com certeza Eu vou tá trazendo algum vídeo Especial É... Mostrando algum jogo novo Alguma coisa assim Tá bom E a gente se vê no próximo vídeo E... Valeu E aí... E aí... E aí...